A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 1 a 9 Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir e dizia-lhes a merce é grande mas os trabalhadores são poucos por isso pedi ao dono da merce que mande trabalhadores para a colheita eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos não leveis nem bolsa nem sacola nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho em qualquer casa em que entrar te dizei primeiro a paz esteja nesta casa se ali morar um amigo da paz a vossa paz repousará sobre ele se não ela voltará para vós permanecei naquela mesma casa comei e bebei do que tiverem porque o trabalhador merece seu salário não passeis de casa em casa quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos comei do que vos servirem curai os doentes que nela houver e dizei ao povo o reino de Deus está próximo de vós discurso da missão os 72 discípulos que foram enviados para preparar o caminho de Jesus deixar o espaço para ele chegar no coração das pessoas e esse discurso da missão da parte de Jesus nos é narrado pelo santo que a igreja celebra hoje São Lucas o autor deste mesmo evangelho e o autor dos atos dos apóstolos textos que tem algumas marcas importantes atenção aos pobres e aos sofredores lugar da mulher misericórdia perdão parece que São Lucas que era médico soube captar e colher tantos detalhes importantes da vida de Jesus para apresentarmos com este ângulo bonito especialmente da misericórdia e do perdão os discípulos de Jesus andam por todas as partes mas vale a pena que os de hoje como somos nós também perguntemos no rastro que eu deixo o Senhor pode passar onde vou eu deixo aberto o caminho para que o Senhor entre no coração das pessoas que a graça de Deus atua em nós e que aproveitemos esta sexta-feira para uma boa revisão de nossa vida e assim nos deixemos transformar pela força da palavra salvadora de Deus é palavra de vida eterna anam Legenda Adriana Zanotto